Rapaziada, é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho que dar esse aviso importante para vocês, não é possível que eu tenha que falar isso, né? Eu postei uma review ontem do FLPatch VIP, né? Uma versão que é paga, né? Eu deixei um link na descrição e muita gente tá falando assim, Nero, mas esse link vai para o On Fire e não para o FL. Eu falo no vídeo que é uma versão paga e se você quiser adquirir a versão de junho, a versão mais recente, eu deixo os contatos na descrição. Isso que foi dito no vídeo de ontem, né? Você vai perceber que aqui embaixo na descrição tem o Facebook, tem o Instagram e tem o WhatsApp do criador, tá ligado rapaziada? Eu falo isso no vídeo inteiro, tá ligado? O link que tá aqui embaixo na descrição vai direto para o On Fire novamente, porém é uma parceria que eu fechei, né rapaziada? Para divulgar mais os pets, vai ajudar o nosso canal mais e é isso mano, então prestem bem atenção, assistam o vídeo até o final. Eu falo isso para algumas pessoas, né? Não são todas, obviamente, mas essas pessoas que não assistam o vídeo já começam a comentar coisa que não sabem, tá ligado? Então rapaziada, assista o vídeo primeiro, tá ligado? Para antes comentar, né? É igual o que eu falo, aqui não é TikTok, tá ligado? É um vídeo por inteiro, é um vídeo que tem bastante conteúdo, né? Se você não assistir, você vai ficar perdido, tá ligado? Então é isso mano, infelizmente eu tenho que dar esse aviso aqui que eu não queria dar, tipo, porque são pets diferentes, são duas propostas diferentes E muita gente está aconselhando os dois, cara, sei lá mano, tá uma coisa confusa Então é isso, FL é uma coisa, The Joker é uma coisa, On Fire é uma coisa, Infinite é uma coisa, né? Não são diferentes, são criadores, são criadores diferentes, tá bom pessoal? Como eu falei, com propostas diferentes, tá ligado? Não sejam confusos, tá bom pessoal? Então se eu falo para vocês que é VIP, que os contatos estão aqui embaixo na descrição É para vocês irem lá, né? No contato, certo? E chamar para você comprar a sua versão, né? Se fosse de graça, eu falaria, pessoal, é de graça, vá lá, baixe, né? O vídeo de aula está na descrição Eu sempre falo isso, né? É mais de prestar atenção, né pessoal? Eu estou vendo muitas pessoas que não estão prestando atenção Estão indo no meu Instagram perguntar coisas óbvias Sendo que a resposta está no vídeo, entendeu? Então é isso rapaziada, um aviso muito importante Isso é para quem é novo, para quem já é velho aqui no canal É só isso, é só você assistir o vídeo Que a resposta está no vídeo em si Pois então, pessoal Hoje eu lhes trago mais uma nova review Aí nos times brasileiros Tanto na série A e tanto na série B Beleza, pessoal? Através da nova atualização Aí do FLPAT VIP 2.9 Deste mês de junho, ok? Mas antes de começar esse vídeo Deixa o seu gostei aqui abaixo O seu joinha é muito importante Para ajudar, certo pessoal? Tanto na avaliação e na divulgação Desse vídeo aqui Se você é novo por aqui Se inscreva para mais vídeos, né? E você vai me ajudar A chegar a 70 mil inscritos Que está quase chegando, beleza? E ativem o sininho das notificações Assim quando que eu lançar mais atualizações como essa O YouTube sempre vai te avisar, beleza? Agora vamos para lá Para mais uma review aqui no nosso canal Pois é rapaziada Ontem saiu uma atualização aí do FLPAT VIP, certo? Uma atualização paga, certo? Então se você quiser já pegar a sua versão de junho 100% atualizado, né? Pessoal, os contatos vai estar aqui embaixo Na descrição Fechou? Ontem, né? Igual falei, ontem aí Igual o aviso que eu dei para vocês, né? No início do vídeo Ontem saiu uma review completa desse patch, certo? O vídeo ficou até 40 minutos de duração Onde que eu mostro estádios, né? Tem um estádio novo lá Até esqueci de mostrar, né? Porque eram muitos, né? 43 e às vezes é um ou dois estádios Eu fico... Qual é, né? Enfim Eu mostrei bolas novas Que teve bastante Eu faço três partidas, cara Foi bem difícil editar, né? Porque geralmente já duas partidas Já é muito difícil Fiz três Porque eu estava com a vontade imensa de jogar, tá ligado? Quando você começa a jogar Mas não quer parar mais É E foi isso Acabei fazendo três partidinhas, certo? Duas aqui no Brasil E uma na Europa Fechou? E passo algumas informações também Que é importante, tá? Só que agora, pessoal Nesse vídeo aqui Eu vou estar falando com mais propriedade, né? O que vem nessa atualização, tá bom? Então, vamos lá Conteúdos da nova atualização de junho É, deixa eu tomar um café aqui Acordei agora, cara Sete horas da manhã Que loucura Então, vamos lá Novos uniformes Novas luvas Novas chuteiras Novos gráficos Novos gramados 131 novas faces Times promovidos As suas divisões Novas tatuagens Nos jogadores 40 novas tatuagens Nos jogadores Novas bolas Igual falei Bugs corrigidos Das fontes Dos uniformes E muito mais Então, esse foi o conteúdo Tá, pessoal? Eu geralmente não mostro, né? Chuteiras Luvas Na review completa Que é isso que eu sempre faço Que vocês estão ligados Porque A maioria pula nessa parte Acho que é irrelevante, né? Pessoal A chuteira Eu sei que Muita gente quer ver Porém, o YouTube é foda, cara Se há poucas pessoas Assistindo, né? Essa parte O YouTube já fala Porra Já tem que parar Já tem que pular Já tem que mostrar mais Porque isso vai te atrapalhar Vai atrapalhar o engajamento Então é por isso que já fico Já em choque Já nem mostro, né? Antigamente eu mostrava Hoje Esqueça Beleza? A variação Dos gramados Pessoal Vocês Tinha que testar mesmo, né? Tá lá nos opcionais Porque Acho que tem Três gramados novos O que eu curti mais Foi o segundo, né? Pra quem for adquirir Já vai estar ligado nisso Né? E os gráficos Também tem a sua variação Lá nos opcionais Também Fechou? Tem bastante gráficos Que você vai testando Ao longo Ao longo do tempo Aí você vai Decidir Qual é o mais top Pra você E seguir, né? Jogando, né? Pessoal Porque Ficar trocando Gráfico Toda hora, né? Mano Aí Bom Eu não faço isso Eu já coloco um E vou pra cima E jogo até umas horas Tá ligado? Então é isso A base é testar Pessoal Gramado Ali O gráfico E menu E etc O que eu gosto mais É o gramado 4K Né? Em todos os pets Se tiver gramado 4K Eu vou estar usando Tá ligado? Então Resumindo Só tem coisa boa, né? Não, mano Só tem coisa boa, cara Não tem coisa ruim em pets Né, cara? É impressionante Não tem Ai, ai, ai Esse vídeo Esse áudio Na verdade Vai ser duplicado Nas duas reviews Que eu for fazer Na série A E na série B A série B Não tem o rebaixamento Não tem uma série B Totalmente dedicada Com todos os times Né, pessoal? Porém Eu mostro Os times Da série B Que estão legais Tá na aba Libertadores Que você pode estar Utilizando Esses times Normalmente Fechou? Então é isso, né? Acho que É só isso mesmo Então É isso Eu vou estar ficando Por aqui Né? Mas o vídeo Vai continuar Porque tem bastante time A ser mostrado Ainda Espero que todos Tenham gostado Beleza? Se você curtiu Esse vídeo aqui Deixa o seu gostei Pra ajudar Se você é novo Por aqui Se inscreva Igual falei Pra me ajudar A chegar a 70 mil inscritos Que está quase chegando Beleza? Ativem o sininho Das notificações Assim quando Que eu lançar mais vídeos Como esse O YouTube Sempre vai te avisar Então é isso Fiquem com Deus Até a próxima E fui! É nóis! Tchau! 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 Tchau!